Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge Luz na área e hoje eu estou levando vocês numa viagem sensacional a bordo desse maravilhoso Audi A3, um carro fenomenal, realmente um sucesso só. Esse vídeo está dividido em duas partes, a primeira vamos fazer subindo a serra, só uma dinâmica mostrando desempenho, estabilidade, tudo ligado mais a relação realmente a montanha. Nessa segunda parte vamos direcionar mais a parte de estrada e vamos falar também de manutenção, valores, vamos se aprofundar um pouco mais nos detalhes desse belo Audi A3. Então se você quer saber tudo o que esse carro tem para te oferecer e saber se ele tem espaço também na tua garagem e no teu bolso, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. E hoje a beira desse belo cenário de Petrópolis. Bom pessoal, então vamos para a primeira parte do nosso vídeo, hoje com esse belo Audi A3. Estamos aqui na BR-040 subindo a serra em direção a Petrópolis. Vou fazer a chamada lá em cima para vocês, mas vamos começar com a primeira parte do vídeo. Aqui eu vou mostrar um pouco da dinâmica desse belo Audi A3. No caso temos aqui uma direção elétrica progressiva e muito direta. É direta demais, vocês nem imaginam. Vamos então seguindo aqui numa estrada com bastante curva, perfeito para a gente ter a percepção dessa dinâmica em curvas. Vejam que vai ser sempre assim, muito caminhão, muito carro. Hoje é um domingo, inclusive essa semana foi uma semana meio complicada para fazer vídeo para vocês, porque eu estava fazendo muito trabalho. Inclusive agora eu estou fazendo um trabalho para um amigo meu que pediu para eu fazer alguns trâmites, alguns trajetos com o carro dele e é isso aí. Eu que sou entusiasta automativo não ia perder a oportunidade de mostrar esse belo Audi A3 para vocês. Essa versão é uma Sportback com motor 1.4 e câmbio de dupla embreagem a seco. Esse conjunto aqui é o mesmo conjunto que a gente vai encontrar lá no Golf 1.4. É a mesma coisa. A diferença é que aqui ele foi calibrado com uma potência em cavalos e torque menor. Não sei porquê. Como a gente está lidando aqui com um carro de uma categoria bem superior, Audi são carros premiums, então se esperaria que ele tivesse uma potência maior até, né? Do que o seu irmão quase gêmeo, mas não. Lá ele possui 140 cavalos, aqui ele possui 122. Olha que coisa. E outro detalhe também, ele é movido apenas a gasolina. Vocês sabem, essa mijolina que nós usamos aí é problemática, né galera? Então, é bom você sempre colocar gasolinas de ótima qualidade. No caso deste belo Audi, seu proprietário tem boas condições, consegue manter ele muito bem, tanto que todas as revisões desse carro, mesmo hoje ele está aqui com 80 e poucos mil quilômetros rodados, todas elas foram feitas na concessionária. Então você ainda tem uma garantia muito boa pelo fato de realmente passar por mecânicos especializados no carro, na marca. Isso é bom, porque nós temos aqui um câmbio bem problemático. Esse é o mesmo câmbio DSG. Ele muda um pouco o nome, ele tem o nome de TFSI, mas é o mesmo câmbio DSG, dupla embreagem a seco, que está lá no Golf. O que vocês sabem que dá problema, já diria meu amigo João Pedro aí. Coitado, passou por um piau desse. A sorte dele é que o câmbio, o carro ainda estava na garantia, ele conseguiu fazer a troca do câmbio e não teve mais problemas. Mas, infelizmente, esse é um câmbio bem problemático e é difícil você passar ileso por ele. Esse aqui está muito bom ainda. E quando ele está bom, inclusive, Jesus Cristo, sai da frente. Porque ele funciona perfeitamente bem em todos os conjuntos, tá, galera? Tanto em funcionalidade quanto em economia de combustível. É uma coisa de louco. Vou deixar para falar de consumo de combustível ali mais para frente. Inclusive, olha que maravilha. Chegou aqui colando aqui, soprando na minha traseira, uma Tiguan. Não sei qual é a motorização. Tenho que esperar ela me passar para eu saber qual é a motorização dessa bichona ali. Se for 1.4, é o mesmo motor desse carro aqui. Mas, se for 2.0, aí, meu amigo, não dá nem para o cheiro. A minha vantagem em frente à Tiguan é isso aqui, ó. Possibilidade de curvas. Não tem como a Tiguan fazer curva igual esse Sportback. É impossível. O Sportback é um carro legal. Ai, a câmera até saiu do ponto, ó. Pessoal, nesse meio tempo, a câmera acabou saindo da posição dentro de uma curva para vocês verem como realmente é um carro que tem uma força G muito grande dentro de curvas. Então, a câmera acabou saindo da posição. O Tiguan já nos passou. Vamos descobrir ali na frente, ali, se ele é o 2.0. Mas, como eu estava dizendo, o Sportback é um carro legal. Eu gosto. Ele fica até bem na percepção do próprio Golf. Mas é um carro para você que ainda é um garoto, solteiro, não tem família. No momento que você começa a ter família e precisa levar algumas coisas a mais. Ou para você que gosta, eu realmente, eu tenho família, né? Mas ainda não tenho filhos. Então, não tenho tanta mala assim para levar em viagem, por exemplo. Mas eu gosto do sedã. Eu gosto realmente do carro sedã. Então, para mim, seria a opção mais viável. Inclusive, quando esse Audi passou a ser produzido no Brasil, que aí ele também passou a ser flex, ele também passou a vender muito mais a versão sedã do que essa versão hatch aqui. Entendeu? Então, isso é... São escolhas. Realmente, não tem jeito. São escolhas. A galera até que está subindo bem aqui hoje. Esse domingo está legal. O pessoal não está murrinhando aí pela estrada. Porque o mais provável de eu encontrar aqui são sempre pessoas que estão dando uma murrinhada para subir. Ainda mais quando tem caminhão pela frente. Que aí o pessoal parece que tem medo de passar os caminhões. Olha lá. Carro alto, olha. Não aguenta na curva. Torim já está ali freando para fazer curva. Porque o carro não passa. Olha só ele freando, está vendo? Mas isso é porque o carro não passa para você essa qualidade em curva. Diferente disso aqui. Esse é um carro que está no chão. Eu não estou correndo não, tá, galera? A velocidade aqui é 70 quilômetros. E eu estou mantendo aqui, olha. 70 quilômetros. Dá para vocês verem daí, olha. Mas qual é a diferença? É que o carro é bom de curva. Então eu consigo fazer grande parte dessas curvas nos mesmos 70 quilômetros. É claro que você precisa de um pouco mais de habilidade. Conhecer um pouco mais também do carro. E aí você consegue ir tranquilo. Eu já estou fazendo aqui essa. Essa, no caso, é ida e volta, né? Mas foi a terceira viagem que eu estou fazendo com esse carro. Por aqui é a segunda vez que eu passo com ele. Então eu já entendi bem a dinâmica dele. Então ele consegue de boa, olha só. Tranquilamente. Mas é uma coisa absurda do quanto esse carro faz curva. Daria para fazer muito mais, mas o carro não é meu, né, galera? É o carro do amigo lá. Porra, eu não vou pegar o carro dos outros para ficar esbagaçando, para mostrar para vocês, não. Isso aqui é só uma percepção para que vocês tenham essa noção de que é um ótimo carro. Muito bom de curva, realmente. Sabe o que eu sinto falta nesse carro? Eu sinto falta do controle de cruzeiro. Realmente faz muita falta. Ainda mais numa situação dessa, onde você tem uma estrada muito boa, você consegue manter velocidades constantes por muito mais tempo. Então você ter um controle de cruzeiro ajuda bastante, cara. Até para economizar combustível, porque você consegue deixar naquela velocidade ali padrão, você aí mexer, então você consegue andar bem mesmo. Muito bom. E esse carro aqui não tem. É uma das coisas também, esse carro aqui, ele é bem pelado, tá? Até se comparado ao próprio Golf, você vai ver que ele tem poucas coisas. Essa central multimídia, por exemplo, ela é bem peladinha. É mais uma tela estilosa, grande e tal, porque não chega nem a ser uma central multimídia, tá? Ela nem é touch. Os controles você faz por aqui. Eu tenho uma avaliação aí de um áudio A3 aí já no canal. Se vocês não viram ainda, dá uma olhada aí. Eu mostro ele em todos os detalhes. Aqui está sendo uma avaliação bem mais interessante, que a gente consegue ter percepção bem direta, bem dinâmica mesmo no carro. Uma das coisas que eu não gostei, mas isso não é dele, não é especial desse carro, tá? Isso é padrão. Mas quando você passa nessas ondulações, você sente o carro dar uma sambadinha, sabe? Nessas divisas de pista e tal, ainda mais essas daqui que são feitas de concreto e não de asfalto. Então tem muita divisão a pista, tem rachaduras. E aí você sente o carro dar aquela escorregadinha, dar uma sambadinha de leve. Isso em alta velocidade pode te assustar. Então é bom ficar bem ligado nisso aí, tá? Agora, em um modo geral, falo para vocês que o carro é extraordinário, é muito bom mesmo. Para a estrada ele é perfeito, ótimo em desempenho, em estabilidade, em consumo. Consumo aqui, nós estamos subindo a serra e o consumo está muito bom. Eu vou até falar para vocês, não quero nem saber, depois a gente fala mais sobre ele. A gente está aqui com 6.7 a cada 100 quilômetros. Eu vou fazer a conta, vou deixar aí na tela para vocês. Mas é um ótimo consumo. É um consumo, assim, fora do normal, de tão bom. Tem um cretinho aqui atrás de mim, está me empurrando, deixa eu sair para ele passar, porque aqui tem um radar. Não estou afim de tomar multas. Deixa ele passar aí. Vai tranquilo, creta. Ah, com Deus. Olha o radazinho aí. Pronto. Beleza. Dá para a gente dar mais uma esticadinha. Essa serra é muito legal, galera. A rapaziada, galera que anda, né? Galera de carro aí, que anda bastante, tal, que gosta de dar uma viajada. Essa serra aqui é perfeita. Essa serra, ela liga o rio, na verdade, a Minas, é a 040, e passando aqui por Petrópolis. Vamos fazer uma foto bonita ali em Petrópolis agora também. Mas ela faz essa ligação. E a galera do Rio, pessoal que só tem carro brabo, bonde dos Porsche, pá, esses carrão maneirão, eles vêm por aqui muito, dá aquela rola legal, vêm dar uma curtida, vêm aqui em cima na serra, Itaipava e tal, nos finais de semana. Agora não é tão cedo, né? Então a gente não tem a mínima possibilidade de encontrar alguns aqui subindo a serra com a gente. Lá embaixo, no pedágio, eu passei por um Subaru Empresa. Na verdade, a gente passou por mim, né? Passou roncando bonito lá. Mas... Esse carro sobe muito rápido, não tem nem como pegar. Eu ia ter que subir aqui enlouquecido pra apanhar ele. Não vou, né? Não vou, que eu sou garoto. Se fosse meu, eu ia atrás. Se fosse meu, eu ia atrás, eu ia pegar. Mas eu não sou, então deixa quieto, deixa quieto. Deixa ele curtir a onda dele e a gente vai curtindo aqui a nossa. Mas, galera, é impressionante. É impressionante. A dirigibilidade desse carro. Realmente, essas suspensões, independente nas quatro, ele nem tem pneu tão largo assim. Os pneus dele possuem medidas aro 16. Então, não é um pneu tão largo. Mas, a suspensão dele faz um trabalho formidável. Porque o carro realmente é muito no chão. Ele é muito grudado. Olha só. É espetáculo, cara. Pra você que tá dirigindo, é uma maravilha. Eu tenho certeza que pro passageiro que vai sentado ali atrás, se você for dirigindo nas curvas assim, muito puxado, a galera vai passar mal. Até porque eu já passei mal subindo serra assim, sentado lá no banco lá atrás. Não sei se vocês viram ali atrás. Deu uma sambadinha na frente. Essa aqui eu tô falando pra vocês. É a ondulação. Então, tem que tá esperto. Não se assusta. Mantenha o carro ali na trajetória que ele vai se acertar. Mas, é sempre bom tá ligado, né, galera? É sempre bom tá ligado. Porque a gente não quer passar por nenhum infortuno. Ainda mais numa situação como essa aqui, que é uma situação de estrada. Você provavelmente vai tá viajando ou sozinho, ou com sua família. Então, é um risco que não compensa se passar. Mas, olha, muito bom, hein, galera? Muito bom. Realmente, se você tem condições, tá, galera? Não é um carro pra qualquer bolso, não. Não é um carro pra qualquer bolso. Mas, se você tem condições de ter um carro desse aqui na tua garagem, outro detalhe importante também é que você faça uma pré-compra ou, se você não tiver uma pré-compra, você, pelo menos, faça aquela pesquisa lá no aplicativo Olho no Carro. Os caras, nossa, tem uma pesquisa sensacional. E eu tava comparando com as pesquisas que são feitas nas lojas, elas são até melhores. É uma coisa absurda. realmente muito bom e vale a pena, tá? Ainda mais pelo preço, que é barato, mas com o nosso cupom de desconto aqui que eu vou deixar pra vocês. É o cupom CURIOSO10%, tudo junto. Você ainda tem um desconto de 10% na consulta, que vai ser, vai ficar, né, mais barato ainda. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Ainda mais quando você vai comprar carros como esse aqui, que você precisa estar ligado nos mínimos detalhes. Pessoal, a gente já tá chegando aqui no final da serra. Eu falei pra caramba, né? Falei pra caramba, mas eu queria dar essa percepção pra vocês aqui do que é ter um carro desse aqui no dia a dia, ainda mais na serra. E agora nós vamos parar ali em Petrópolis. Eu vou fazer a nossa chamada e vamos partir pra segunda parte desse vídeo. Agora o trecho é mais descida, então nós teremos um consumo ainda melhor. Vamos ficar atento aí que agora nós vamos falar de valores, vamos falar outras coisas aí bem interessantes também. Tenho certeza que você que tá pensando em ter um carro desse aqui, você vai gostar muito das informações que nós vamos trazer. Beleza, galera? Então segue lá pra segunda parte. Vamos nessa!